E eu não tô pra dar papo pra esse moleque, pipete, mó cresce, acho que sabe qual a chave pro rap Bando de pé de breque, não sei se nas treque, o dinheiro é o caralho Se o otário cresceram na era do Snapchat, snapback, back Oh, 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 oh Arre, meia louca, arre, meia louca, você veio com o casaco de pega-soupa Arre, o bagulho é bem engraçado, tu vai passar batido na fila da sua palhada Menor, pra mim tu é um curigo, chega com a vida sopa, põe casaco, vai lá e fala que é mendigo Tu olha pra mim com essa cara assim, não sei se sua cara tá no começo ou da parte, tá no fim, tudo embolado, tá na avesso Entendeu rap? Mano, tá chegando, eu vou chegando, eu não te esqueço Isso é um beijo igual um queijo, um filé de alcatra, eu vou chegando, mandando aqui se na lata Eu sou feio pra caralho, tá um colão, eu sou feio pra caralho, ele tá reto, é feião pra caralhão Muito engraçado demais, rapaz, satanás, sai, morre logo que eu falo aqui, já escutaram Entendi minha rica é o dicionário, tem vocabulário, isso a rima é só de otário Aí se eu tento entender o que eu tento falar, mas você é muito burro, isso não consegue escutar Muito melhor interpretar, porque sua mente é falha Seu cérebro parece tão bagulho, é chanipalha, no baileiro inteligência na tua mente E quando você rima geral percebe que eu tô incompetente Direito de resposta, MC Eldin, fora e faz o cego, um capote Batalhão do tanque, batalhão do tanque, Felipe Gaspar, vem que vem Eldin, 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 DJ Verdade Aí, aí, aí Eu sou feião pra caralhão, rapaz Olha pra cima, para de olhar pra baixo e para de me manjar Bagulho é diferente só pra começar Bagulho é diferente, sabe né, me mata da tatá Porque você é fraco e vota no Cunha Aí, na fila da sopa, sua orelha quer a Cunha Pra você ver quem é assim Eficiente, meu parceiro, do princípio até o fim É fila da sopa, rapaz A sopa tá quente Faz assim com orelha, passou pra enfriar E é assim devagarinho Aí, meu mano Eu sou Elgin, porque tu vai tomar sacode Aí, meu mano Barbixa de bode Aí, pode virar e saber qual é que é Barbixa de bode, vai rimar contigo, pé Ele é feio pra caralho Ritual satânico Orelha grande, formato aerodinâmico Assim, eficiente, do começo até o fim Aí, meu mano, tá pronto pro combate Se tu tentar comigo, você vai dar piripaque Porque pra você eu danço até moalque Sou orelha, teoria, do Steven Hawks Sou inteligente, sou competente E se não vai tá na minha mente Aí, parceiro, eu sou esperto Bagulho é diferente, mano Se negar do dialeto Porque se eu sou orelha, eu vou dizer, eu sou esperto Batei a ela nem se eu fosse um magneto Você entendeu? Não prevaleceu Aí, meu parceiro Você se fodeu No primeiro round, eu falei de Michael Jackson Você parece aquele bode do filme do P.C. Jackson P.C. Jackson Vem, 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 vem Vem, vai dar puta Tá ligado, eu vou chegando no azote Percy Jackson, ladrão dos raio preto, pra caralho, ladrão da noite O bagulho é sério, tranquão Cê quer rimar comigo, vai passar mal aqui na improvisação Você vai dar um mouque, cruel Mouque no espaço, pra trás na rua, vai fundir com a cor do céu Preto pra caralho, não vai entender Nem se olhar no telescópio, marvilado, vai te ver Tá ligado, mano, eu vou chegando no seu chique Química, física, seu best, igual o meridiano de Greenwick Quem entendeu é a rima, bolada, bombada Eu vou chegando agora, só fazendo improvisada Aí me dá mandando sem carro Quando se você já conhece bem, se pensa que é ali adequado Aí eu amo loucura, eu tô melhor improvisado Eu tô chapado, mas eu te gasto, porque eu tô arrugado Aí o bagulho é sério, eu vou chegando, tranquilo O teu bigode parece, mano, até o tupete E a porra do seu casaco, cê encerrou, louco, carpete Fala, mozada A gente não tem que perguntar pra vocês Barulho para quem gostou mais da rima do MC Samurai Barulho para o outro, quem gostou mais da rima do MC É o Jim Barulho para o outro, para o MC é o Jim Barulho para o outro, MC Samurai MZ decide, MZ decide, MZ decide Terceira ronde nesse bagulho e faz barulho MZ decide, ele decidiu Barulho para o novo, comece, eu comece Eu comece Até ele, centro Gopro One, vou pra cá Nós é quatro por quatro, irmão Samurai vai te gastar Eu comece, tu termina aqui na moral Mas minha rima tá no começo e a sua tá no final Aí você começa, pra cá, pra lá Se essa rua fosse minha, eu mandava lá brilhar Se a rua fosse minha, eu mandava lá brilhar Eu dava 20 metros pra sua orelha poder passar Se essa rua fosse minha, eu mandava lá brilhar Se essa rua fosse minha, eu mandava lá brilhar E se seu veito fosse meu, eu mandava o médico operar Escarro de joia, jogava carcegar Com sua orelha, é impossível não encostar Não é assim, eficiente mano, eu sou o Dinho do começo até o fim Escravo de joa, não era cristalheiro Ele se perdeu procurando neguinho do pastoreiro E o bagulho eu falo, esculpa aqui Se quer aparecer, faz assim, pula e fala pros outros que é sacinho Aí, eu sou saci, eu sou o Dinho do começo até o fim Ciranda, cirandinha, vamos todos ciranda Vou tá meia volta, mas assim eu sou orando, vou passar Ciranda, cirandinha, vamos todos ciranda Ciranda, cirandinha, vamos todos ciranda Ciranda, cirandinha, vamos todos ciranda Pra se girar esse teu beijo, falta ciranda dadá Ciranda, cirandinha, vamos todos ciranda Você não é vicente, você não vai me ganhar Ciranda, cirandinha, vamos todos ciranda Porém, igual o prato que meu avô usa pra almoçar Porém, igual o prato que eu almoçar Tá ligado mano, que eu chegando eu te falar O prato que seu avô usa pra mussar E seu casaco parece a minha capa do meu sofá Roda cultural, batalha do tanque O que vocês querem ver? Tanque! Roda cultural, batalha do tanque Orelha grande a dessa, parece um bumerangue Bum! Aí família, muito barulho pra essa natalha Com dois MCs aí, todo respeito Muito bom, fala MC, fala MC Eu gosto quando a galera bate palma Eu acho isso muito primeiro mundo, brother É legal, é, é legal Eu me sinto no campo não Eu me sinto no, no, naquele lá de É Procurando o seguinte barulho para quem gostou mais da rima do MC é o time Barulho e mão pro outro Quem gostou mais da rima do MC Samurai Barulho e mão pro outro Agora para quem gostou da rima do MC Samurai Barulho e mão pro outro Emissão de... Emissão de injetificado para a próxima